E a gente volta a falar dos incêndios florestais que estão devastando Portugal desde que essas queimadas começaram. Várias pessoas já foram presas. A gente vai direto a Portugal para falar com a Ana Paula Gomes, que tem as atualizações. Ana Paula, bom dia a você. Bom dia, Mariana. Olha, cerca de 10 pessoas já foram detidas suspeitas da prática de incêndio criminoso. O primeiro-ministro aqui de Portugal pediu punições severas para essas pessoas. Além da Espanha, Marrocos, Itália e França também ajudam no combate às chamas. Pelo menos 80 focos de incêndios ainda estão ativos no norte do país, a região mais atingida aqui em Portugal. Para a gente ter a dimensão, a área destruída nesses três dias equivale a cerca de 70 mil campos de futebol. A boa notícia é que a temperatura deve baixar e vem chuva pela frente. Mariana e Edu.